Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, né, vamos terminar essa escada, né? Gente, confessar que eu não tô muito animada não, viu? Porque aqui tá um calor. Mas vamos lá, eu não fiz nada ainda que eu fiquei de tirar isso aqui, meu marido tirar ali onde que eu não alcanço. Não tirei porque eu esqueci de falar com ele e ele saiu pra trabalhar. Mas eu vou tirar onde que eu dou conta, eu vou tirar e fazer, gente. Por quê? Porque o vozerinho, né, ele vai bem mais pra baixo do que aquele lá. Então, depois ele chega e tira, né? Porque eu vou fazer assim, descendo. E aí é isso, gente. Então, eu já te convido pra ficar comigo aí até o final desse vídeo. Vídeo e bora lá pro vídeo. Antes de começar aqui, né, eu quero pedir vocês que deixem pra mim o gostei. Se você não é inscrito, se inscreva e ativem o sininho, tá bom? E também, gente, ripar o vídeo, por favor. Quando você curtir lá embaixo, do lado direito, vai aparecer ripar. E aí vocês ripam o vídeo pra mim, gente, por favor, tá bom? Então é isso, meninas. Bora lá. Música 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 Gente, eu já tirei. Ó, aqui ficou ótimo, ó. Sem cola, tá vendo? Nem cola não ficou, ó. Agora, aqui, já estragou a parede, ali ficou um pouco de cola, aquele lá eu não alcanço. Aí, aquele lá eu vou deixar pro meu marido. E esse aqui, eu não vou tirar agora também, porque eu vou deixar pra depois. Que eu vou, o outro, agora eu vou medir, vou passar uma massa corrida aqui, ó. E agora, eu vou medir, pra ver, eu vou ter que medir, ó, mostrar pra vocês. Quer ver? Pra mim fazer aqui, eu vou ter que medir primeiro aqui, porque tem que vir vindo aqui e depois pra cá que eu vou saber qual vai ser aqui. Então, eu vou ter que fazer uma medida aí. Agora, como que eu vou fazer isso, gente? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver, né? Eu vou tentar fazer aqui e mostrar a vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo, né, gente? Mas, ó, vai dar um pouquinho de trabalho, mas, né, vai valer a pena. Então é isso. Então, bora lá. A parede, tá vendo? Não tá bonita, eu tô querendo pintar essa parede, mas hoje não, porque não vai dar tempo, né? Vou fazer o bozerri, tudo aí, e eu pretendo pintar ela até na segunda-feira, eu pretendo pintar ela. Então, bora lá. Porque aqui é a escada, né, gente? As pessoas já sobem, nós, né? Já subimos, pegando na parede, né? Aí, suja mesmo. Então, bora lá. Eu vou fazer a medida aqui, pra ver como é que vai ser isso. Como que eu vou medir isso aqui? Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Prontinho, olha, gente. Já fiz a medida aí. Marquei, né, ó, com a caneta e lá até lá embaixo. Ficou ótimo. Porque eu tinha que olhar isso, que ficasse pra dar pra dar pra colocar os quadros e que desse pra fazer o bozerri. Então, o bozerri, ele não vai ser muito grande, né? Vai ser... vai ser bom. Vocês vão ver aí. Então, agora eu vou fazer o bozerri e depois ver como é que vai ser isso aqui. Então, bora lá. Olha só, gente, como é que escureceu, porque nublou ali pra chover. Olha só, o difícil é agora, né, gente? Daqui a pouco eu vou passar a massa aqui. Ó, o difícil é agora. Deu saber como é que eu vou colocar esse bozerri aqui. Misericórdia. Mas bora lá, né? Já cortei aqui, agora bora lá colocar. Misericórdia. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 embaixo. Que lindo! Aí, agora, eu vou fazer o daqui. Então, eu ainda tenho cortado aqui que dá pra fazer um quadrado. Aí, eu vou fazer assim, eu não vou fazer dois, eu ia fazer dois quadrados aqui. Não vou. Vou fazer só um no meio. E aqui, ó, e aqui eu tenho que fazer dois. Então, eu preciso de, eu já tenho um pra cá, tá? Então, eu preciso de dois, quatro, quatro molduras. Então, eu preciso de quatro molduras. Aí, vocês viram que aqui, vindo lá de baixo, deu aqui, tá vendo? O, o, assim e aqui. Aí, ficou esse de cima, assim. Então, quando eu for fazer aqui, que eu vou ter que comprar mais, porque acabou, só tem uma caixa agora. Então, uma caixa vem dez. Só aqui, só eu vou gastar dois, quatro. Aqui, eu vou gastar quatro. Sobra seis. Aqui, eu gasto três, seis. Dá pra fazer aqui. Mas, não dá pra fazer esse negócio aqui. Então, eu vou fazer esse daqui e esse daqui. Acabar aqui. Só que aí, eu quero comprar pra fazer aqui. Eu vou pedir hoje. Eu vou comprar pra fazer aqui. E eu quero fazer aqui, ó. Sabe aqui, ó? Um acabamento nessa, nessa laje aqui, tá vendo? Fazer assim e assim. Aí, eu vou comprar mais pra fazer isso. Então, eu vou lá cortar pra terminar essa parte aqui, tá? Aí, vamos ver mais o que que eu faço aqui hoje. porque eu tô pensando em não colocar os quadros hoje. Porque eu tenho que pintar primeiro, né? Eu quero pintar isso aqui. Essa parte aqui, pelo menos, toda. E é isso. Então, eu vou lá fazer o daqui e volto pra mostrar a vocês. Eu vou lá fazer aqui, ó. Tchau. 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 Olha só, gente, eu já fiz aqui, então vou explicar uma coisa pra vocês, aqui, não pôde acompanhar aqui, porque se eu viesse seguindo aqui e fizesse aqui, ia ficar lá embaixo e aí não ia, esse aqui teria que descer esse daqui, então quer dizer, essa parte aqui é da escada, né, aqui ó, essa parte é da escada, olha, tá vendo? E essa parte aqui já é daqui da sala, então esse aqui vai ser assim, porque senão não ia dar certo, porque quando eu resolver tirar essa prateleira aqui, ia ficar muito ruim, então ainda vou passar o outro aqui, ó, que eu ainda não passei, olha só como que ficou lindo, 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 lindo. Aí aqui ficou assim, né, porque aqui é descendo, então aqui não tinha como fazer melhor do que isso, não, gente. Aí aqui eu vou passar a massa corrida, aí agora eu vou varrer aqui, porque tá só o pó, olha como ficou lindo, só que ainda eu quero fazer, né, acabamento aqui e vindo aqui, ó, nessa laje. E é isso, gente, então agora eu vou varrer e ver o que mais que eu vou dar conta de fazer aqui, porque, ó, olha a chuva que vem ali, gente, não dá pra vocês verem, mas é uma chuva, viu, tá um vento lá fora. Ai, gente, olha como ficou lindo, olha, olha, no, até esse aqui que eu errei lá embaixo, ó, tá vendo? Mas meu marido vai, a hora que meu marido chegou, mandei ele acertar, acertar pra mim. Gente, ficou lindo, 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 lindo. Amei. Ah, podia ter chegado esse mais pra cá um pouquinho, né, esse aqui, ó, mas eu quis colocar ele no meio, sabe, a gente centralizar aqui no meio. Mas tá bom. Aí agora eu vou varrer. Eu vou só passar um paninho aqui, porque tá cheio de cisquinho de isopor. Aí eu vou passar um paninho pra tirar esses isopor e a poeirinha, né, que o vento traz. Epa! Peraí! Terminei aqui, né, como eu mostrei pra vocês. Já varri, varri com pano, né, gente? Ó, aí ficou assim. Olha que coisa boa. Aí eu vou mostrar pra vocês, vindo lá de baixo. Pra vocês verem. Né, filha? Filha! Ei, babãe! Fala aí com as meninas! Aí tá toda depilada, gente. Cortou os cabelos, tudo. Mãe só deixou os cabelos na minha cabeça, pra ela pôr os lacinhos assim de mim, ó, gente. Bora lá, meninas, que eu vou mostrar pra vocês. Gente de Deus! Trabalhar nessa escada... Opa! Gente de Deus! Trabalhar nessa escada me cansa, por causa que... Eu acho que é por causa da tensão, né, gente? Que eu fico tensa, com medo de cair. Eu acho que é por isso. Porque nem é um serviço pesado, né, gente? Bora lá! Ó! Aí... Peraí, deixa eu descer devagar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Lá de baixo ficou lindo, 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 gente! Aí agora, isso aqui eu vou tirar, tá? Eu vou tirar isso aqui. Eu pus nessa câmera aqui, vê-me a mais de perto. Aí esse cantinho aqui, que eu não sei juntar um com o outro, eu vou pedir meu marido pra fazer alguma coisa aí. Olha, gente. Olha daqui de baixo. Deixa eu acender a luz. Olha que lindo que ficou isso aqui. A hora que a pessoa chega, já vê isso aqui. Então, vem assim e vai subindo, né? Aí eu quero colocar os quadros. Depois vocês vão ver como é que eu vou colocar os quadros, tá? Gente, ficou lindo demais. Olha isso daqui. Aí agora, olha. Olha. Olha, olha. Aí eu vou pôr na outra câmera pra vocês poderem ver melhor, né, princesa de mãe? Princesa! Fica só atrás de mim, olha, gente. Que lidez, a babãe. Quer ver, gente? Opa! Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem ela. Ó. Fala aí com as meninas, filha. Fala, filha. Eu tô tremendo. Fala, filha. Ai, gracinha. Olha aí, gente. Como é que ficou lindo, 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 lindo. Olha. Ai, maravilhoso. Vou colocar na outra câmera agora pra vocês verem. Que coisa mais linda que ficou a minha escada, gente. Olha isso. Olha. Maravilhosa. Aí eu quero fazer o acabamento aqui, ó, gente. Tá vendo? Nessa laje aqui, ó. Eu quero fazer um acabamento aí bem bonitinho, sabe? E aí ficou assim, gente. Amei. Esse aqui vai sair, né? Que eu vou tirar. Aí os quadros, gente, vai ser ali. Só que os quadros, é um assim, um mais embaixo e um assim. Entendeu? Então, eu acho que eu vou colocar quatro quadros. Que vai ser um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Agora eu vou subir aqui e vamos ver, gente. Porque eu acho que eu não vou fazer. Olha que lindo que ficou. Aí falta passar a massa corrida. Eu vou deixar pra fazer em outro vídeo com vocês. Por quê, meninas? Porque, gente, dá trabalho pra fazer. Porque, olha só. Eu fui cortar o material. Né? Cortar o material. Fazer os 45 graus. Aí depois eu fui medir pra colar. E tudo tem que ser direitinho. Porque senão fica errado, fica torto. Então, cansa por isso. Entendeu? E aí já tá quase na hora de eu editar pra colocar pra vocês. Deus ajuda que dá tempo. Meus vídeos tá indo só tarde aí. Porque não tá dando tempo. Porque eu tô terminando muito tarde. Ó. Aí ficou assim. Então, falta o quê? Falta eu terminar, passar a massa corrida. Aí eu vou fazer isso. Amanhã, eu vou passar a massa corrida. Vou ver se eu pinto, pelo menos, daqui pra baixo. E tiro essas coisas aqui que eu vou tirar. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Aquela plantinha, eu acho que eu não vou tirar, não. Porque ela tá uma gracinha. Talvez eu mude o... Ah, talvez eu nem mude nada, não. Ela tá bem bonitinha, né? Ó. Aí eu vou ver o que eu faço nessa parede. Ver o que eu faço lá embaixo. Se eu coloco uma plantinha ou não. Ah, porque se eu colocar a planta grande ali, vai tampar a beleza do bozerri, né? Mas tá lindo demais, olha. Olha, eu amei. Amei, amei, amei. Aí, eu vou finalizar com vocês, gente. Gente, eu vou finalizar com vocês. Olha a diferença, né, gente? Do bozerri pela canaleta, né? Olha a diferença. Então, eu vou finalizar com vocês. Olha só como ficou bonito. Por quê? Porque eu vou ter que ir lá fora mexendo umas coisas lá, guardar umas coisas, porque vem um temporal. E aí, não dá tempo, né? De eu gravar mais. Então, o que ficou faltando? Ficou faltando esses dois aqui que eu vou fazer. Porque ainda sobrou peça que dá pra fazer esse... Olha o vento da chuva. Sobrou peça pra fazer esses dois aqui. E aí, eu vou ver se tem peça pra poder fazer o acabamento que eu quero fazer na laje. Vou pintar. Porque eu tenho um restinho de tinta aí. Vou ver se vai dar, tá? Aí, eu vou pintar isso aqui e vou... Colocar os... Finalizar. Amanhã. Pintar. Colocar. Passar mais corrida. Pintar e fazer... Colocar os quadros. E fazer a decoração bem bonitinha. Aí, é isso. Olha como que eu tô toda bagunçada já, né? E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ah! E eu fiz também dois quadros pra colocar aqui. Porque vocês me deram a dica. E, Soraya, tira esse quadro, né? Porque, ó... Tem aqueles dois ali. E esse aqui. Aí, vocês me deram a dica pra tirar esse quadro grande. E colocar dois quadros dentro do Bozerri. Né? Aí, eu gostei da ideia de vocês. E aí, eu vou fazer, gente. Aí, eu já fiz os quadros. Aí, amanhã, eu coloco. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu tenho certeza que eu vou ficar lindo, meninas. Então, aguardem o vídeo de amanhã. Que eu quero levantar cedo pra fazer esse vídeo todinho. Pra dar tempo de fazer. E colocar pra vocês amanhã ainda, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo pra todos vocês. Espero que tenham gostado. E aguardem o próximo vídeo. Tchau.